Oi, lindezas! O vídeo de hoje é sensacional. Esse olhão smoke glam em tons de marrom, em tons terrosos, vamos dizer assim, né? Porque são marrons puxados por terra, por telha. Amo, amo, amo. Estou apaixonada por esse pigmento da marca Secret Makeup. Vou mostrar ele no decorrer do vídeo. E se inscreva aqui no canal, curta muito o vídeo, compartilhe nas redes sociais. Vamos crescer. Preciso da ajuda de vocês, hein? Bora lá então conferir? Chega de enrolação e vamos logo começar esse vídeo. Então, já estou com a pele preparada, higienizei a pele com o tônico da Nivea. Hidratei com o hidratante da latinha azul Nivea. Aguinha da Daisy Peroso, a branquinha, muito cheirosa. Estou amando essa aguinha. Primer Skin Perfection da Eudora, base Skin Perfection da Eudora, pó da Eudora, translúcido. Pro contorno, 06 da Vult. Iluminador, pó de rica bendita make que eu estou amando esse iluminador da vida. Sobrancelha, ok? Sobrancelha, usei a pastinha da Covergirl, com a máscara também da Covergirl, para sobrancelha, tá? E eu estou com um pouquinho de rímel porque eu já saí hoje. Eu usei o de Eudora, Turbo Impacto. Corretivos, tá? Max Love, kit de corretivos. Então, vamos começar esse olho bafo, vocês vão amar. O pincel de esfumar, fofinho assim, não muito grande, tá? Eu vou começar com esse tomzinho aqui. Essa cor é da Contenho Grama. Essa sombra é da Contenho Grama. Ela chama Tofican de Opaco, tá? Ela é um laranja assim, intermediário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse tom eu aplico no côncavo, eu deposito no canto, depois eu marco o centro, depois eu marco o canto interno. E vamos unir as três marcações, pigmentar a pálpebra. Precisa de mais? Então, põe mais. Enquanto essa cor não fica aqui, eu não saio desse processo. Então, para você alcançar o tom real da sombra na sua pálpebra, você precisa repetir esse processo até intensificar a cor o tanto que for necessário. Ai gente, desculpa, esqueci de falar. Na pálpebra, eu já passei o corretivo, tá? Da Max Love, como potencializador de sombras. Depois, você vai vir só nas bordinhas com movimentos circulares. Só nas bordinhas, não entra aqui dentro porque você vai despigmentar o tom. Nas bordinhas, movimentos circulares. Ok? Feito isso com o mesmo pincel, nós vamos pegar o tom um pouco mais escuro. Esse daqui é a coreta opaco. Também ainda contém um grama. Ele é um laranja mais escuro. Não sei se vocês conseguem ver. Com fundo avermelhado. Tá ruim a iluminação, né? Tá vendo? É um laranja com fundo avermelhado. Vamos lá. Mesma coisa, batidinha. Mesma coisa, mesmo processo. Encosta no canto, encosta no centro. São marcações, tá? E no canto interno a mesma coisa. Depois disso, pega mais. Tira o excesso. E vamos com movimentos de vai e vem, pigmentar esse tom aqui. A próxima sombra que nós vamos usar é um marrom mais escuro. Cai. É um marrom mais escuro. A cor é marrom camurça opaco. Também ainda contém um grama. Nós vamos utilizar com um pincel menor de esfumar. Esse daqui é o A26 da Macrylan. Estou amando esse pincel. Tira o excesso. Vamos lá. Mesma coisa. Só no côncavo, movimentos de vai e vem. Você não quer expandir esse tom. Então, você vai usar movimentos de vai e vem para pigmentar. Correto? Procede, produção. Na pálpebra móvel, nós vamos usar essa sombra da L'Oreal. Linda, maravilhosa. A cor dela é... Boa pergunta. Vou mostrar aqui mais fácil. É essa cor, tá? É um dourado. Também é uma sombra mais clara e bem douradinha. Com um pincel de aplicação, vai ser normal. Tira o excesso para não fazer... Ops. E vamos aplicar na pálpebra móvel por inteiro. Estamos assim... Maravilhosa. Estou amando sombras desses tons. Acho que eu já disse isso, né? Vamos usar o pigmento da Secret Makeup. O número dele é o 36. E nós vamos, antes de aplicá-lo, usar a colinha da Bendita Make. Cole em mim, que é um fixador de sombra e glitter. Pigmento, sombra, glitter, tá? Eu vou aplicar esse... Essa... Esse gelzinho. Essa colinha, que chama Cole em mim, ela tem a textura de um gel. Tipo gel de cabelo mesmo. Essa característica é ela mesma que repassa. Vamos lá. Vou aplicar com batidinhas em toda a extensão dessa sombra que a gente aplicou na pálpebra móvel. Logo em seguida, a gente já vem com... Olha que maravilha, gente. Fala sério. É porque não foca, mas olha que perfeição esse pigmento. Ele é muito maravilhoso. Deposita. Pega mais. Deposita. Tem noção desse brilho que tá aparecendo pra vocês? Acredito que não, né? O meu vídeo não mostra a real beleza desses pigmentos. nem a pau, cara. Na linha da água, eu vou usar um pincel marrom. Esse daqui é da marca Rimmel. Rimmel London. Nossa, que escândalo esse lápis. Pincel lápis. Esse aqui é da Vult número 13. Ele sempre... Ele tá com um pouquinho de sombra marrom. Mas assim, eu até tô tirando o excesso. Porque era pra tá limpo mesmo. Ó. Esfuma e encontra aqui em cima, tá? Leva pra cima pra encontrar com a parte superior. Gente, que tudo. Depois de esfumado, nós vamos voltar com a sombra intermediária. Qual que é a sombra intermediária? A coreta opaco, que é esse laranja com fundo avermelhado. Batidinhas, tiro o excesso e vamos selar o lápis. Tudo que é cremoso tem que selar. Eu sempre falo isso, né? Na sobrancelha, eu vou usar essa sombrinha da Criolan. Branquinha. Tá? E eu vou aplicar um pouquinho só aqui. Que eu não fique saindo com o cílio. Vou retocar a máscara de cílios. Eu não vou pôr cílio bustiço, porque como eu já estava de rímel, meu cílio já estava grande. Nesse retoque que eu faço, ele já fica bem grandão. Mas ficaria lindíssimo um cílio bustiço aqui nesse olho. E... É isso. Vou fazer o outro olho e já volto. E aí... Estou em love com essa maquiagem. Ó, batom. Nós vamos usar esse aqui da Make More, batom líquido. Cor... Viena. Fácil de passar. Desliza muito bom. Muito bem. E aí... Nossa, gostei. Para a gente finalizar. Caram... Ah, vamos retocar a aguinha da Dezideroso com brilhinhos? Vamos. Vocês vão ver como fica lindo o brilho dessa água. Gente, não derrete, todo mundo me pergunta. Não derrete, muito pelo contrário. Ajuda a fixar, ajuda a dar um vício natural para a pele. Volta um brilhinho natural. Como se você estivesse com saúde. A pele com saúde. Ó. Gostaram, gente? Desse olhão bafo, fácil de fazer, rapidinho, super rápido, prático. Gostou do vídeo? Curte bastante. Comenta aqui embaixo se você gostou. E... Até o próximo. Por quê? Porque você já vai deixar ele durinho e em pézinho no mesmo formato do cílio. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo...